Dinheiro é bom, mas cuidado com quem cê põe do teu lado Se tento é considerado, caso ao contrário eu nem sei Quem vai ficar do teu lado quando cê encontra zerado No sufoco é que cê vê realmente quem é quem Diu que o moleque descalço lançou uma dave do ano Já passou muito veneno, hoje Deus vem te abençoando Protegido eu sempre ando, lidado pela minha fé Bate de frente que meu santo ele te faz voltar de ré Na TV aumenta os casos de abuso de poder Primeiro eles te oprimem e depois vê quem é você Oportunista, salafrário, veste a fada estadual E hoje mais um jovem negro morto passa no jornal Seja bem-vindo a São Paulo, terra da garoa fina Na onde juros bancários não rendem igual cocaína Se hoje o dinheiro vem fácil, virei um capitalista Viciado em conta nota, dobrar lucro é minha rotina Seja bem-vindo a São Paulo, terra da garoa fina Na onde juros bancários não rendem igual cocaína Se hoje o dinheiro vem fácil, virei um capitalista Viciado em conta nota, dobrar lucro é minha rotina Na TV aumenta os casos de abuso de poder Primeiro eles te oprimem e depois vê quem é você Oportunista, salafrário, veste a fada estadual E hoje mais um jovem negro morto passa no jornal Seja bem-vindo a São Paulo, terra da garoa fina Na onde juros bancários não rendem igual cocaína Se hoje o dinheiro vem fácil, virei um capitalista Viciado em conta nota, dobrar lucro é minha rotina Seja bem-vindo a São Paulo, terra da garoa fina Na onde juros bancários não rendem igual cocaína Se hoje o dinheiro vem fácil, virei um capitalista Viciado em conta nota, dobrar lucro é minha rotina E aí, ninguém favela do original Viciado em conta nota, dobrar lucro é minha rotina E aí, ninguém favela do original Obrigado.